CAPÍTULO II. DOS DEVERES Partigo 115. São, deveres do servidor. Inciso I. Exercer com zelo e dedicação às atribuições do cargo. Inciso II. Ser leal às instituições a que servir. Inciso III. Observar as normas legais e regulamentares. Inciso IV. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente legais. Inciso V. Atender com présteza. Alinear ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas às protegidas por sigilo. Alinear B. A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Alinear C. As requisições para defesa da fazenda pública. Inciso VI. Levar ao conhecimento da autoridade superior, as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Inciso VII. Zelar pela economia do material, conservação e segurança do patrimônio público. Inciso VIII. Guardar sigilo sobre assunto da repartição. Inciso IX. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Inciso X. Ser assíduo e pontual ao serviço. Inciso XI. Tratar com urbanidade as pessoas. Inciso XII. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII, será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior aquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa. CAPÍTULO III. Das proibições. Artigo 116. Ao servidor, é proibido. Inciso I. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Inciso II. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Inciso III. Recusar fé a documentos públicos. Inciso IV. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Inciso V. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Inciso VI. Cometer a pessoa estranha a repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição, que seja de sua responsabilidade, ou de seu subordinado. Inciso VII. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical, ou a partido político. Inciso VIII. Manter sob sua chefia, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. Inciso IX. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal, ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Inciso X. Participar de gerência ou administração de empresa privada, personificada ou não. Inciso XI. Atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro. Inciso XII. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. Inciso XIII. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Inciso XIV. Praticar usura sob qualquer de suas formas. Inciso XV. Proceder de forma desidiosa. Inciso XVI. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição e serviços ou atividades particulares. Inciso XVII. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Inciso XVIII. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função, e com o horário de trabalho. Inciso XIX. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Inciso XX. Assediar moralmente subordinado, valendo-se da condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, com o fim de atingir a dignidade, ou criar condições de trabalho humilhantes ou degradantes para o servidor. § 1º. A vedação de que trata o inciso X do caput deste artigo, não se aplica nos seguintes casos. Inciso I. Participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades, em que o município detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída, para prestar serviços a seus membros. Inciso II. Gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do artigo 86 desta Lei, observada a legislação sobre conflito de interesses. § 2º. A gravidade da prática prevista no inciso XX, será mensurada de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta, e de sua repercussão na esfera fisiopsicológica do assediado, podendo ocasionar a aplicação de qualquer das penalidades previstas no artigo 117. § 2º. A gravidade da prática prevista no inciso XX, será mensurada de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta.